Chegou o momento de a gente fazer o nosso método update no service-produto Vou declarar aqui a minha função update que também vai receber um JSON do tipo tjson-object E vai devolver um boolean para dizer se funcionou ou não Ctrl-Shift-C e a função update é uma das mais fáceis que a gente vai ter no service-produto O que eu preciso fazer aqui é o meu qupdate.open O qupdate.loadFromJSON E aí eu vou passar, igual nós fizemos no insert Eu vou passar o JSON e o parâmetro falso para ele não destruir esse objeto Se não dá problema E aí eu faço o result igual nós fizemos no insert Fazendo a comparação Se o qupdate.applyUpdates0 é igual a 0 Não pode ocorrer erros Então se ele não retornar erros aqui, 0 é igual a 0 A nossa função devolve true Se ele retornar um erro que seja 1 é diferente de 0 Retorna falso para a gente Simples assim A diferença falha minha Eu não posso usar o loadFromJSON aqui Aqui a gente vai usar um método diferente do dataset serialize Que é o mergeFromJSON A diferença do load para o merge é que o load carrega todos os campos O merge vai mesclar os campos Ele vai ver o que está diferente para poder mesclar Tá certo? Então mergeFromJSON Open E o applyUpdates aqui Belezinha Vamos criar a nossa rota Lá no código principal do nosso projeto Eu vou copiar aqui do insert E vou mudar aqui para update No caso do nosso update Além de ser um verbo diferente Que não é o post Mas sim o put O put é o verbo usado Para alterações de registros no padrão REST Além do verbo ser diferente A nossa rota também vai ser diferente Porque eu preciso indicar Eu preciso fornecer Qual dos registros vai ser alterado E eu faço isso pelo ID Então eu vou ter aqui de volta O meu parâmetro ID A diferença do que a gente fez antes Para o getById Para o update agora É que o getById foi feito usando o get E aqui a gente está usando o put Então tem essa Apesar da rota aparentemente ser igual O verbo muda aí Então produtos barra id Vamos ter que ter aqui de novo O LD O tipo cardinal E vamos precisar receber Esse L e D Do nosso rec.params Params na posição Na posição E D Convertido para int 64 Porque é um cardinal Então int 64 Tá certo? Aí ao invés da gente já Chamar o método Como a gente fez no insert Eu vou chamar primeiro o getById Porque é ele que vai selecionar o registro correto Que a gente quer alterar Aqui a gente está trabalhando com aquele princípio De responsabilidade única Então o getById seleciona o registro correto E na sequência a gente chama o update Para alterar esse registro Então vai ser uma mescla Do getById Que a gente já fez Com o insert Que a gente já fez Então assim como nós fizemos o getById Eu vou ter um if Lservice.getById No valor LID Exempt Então novamente Eu vou até copiar a exceção aqui Como a gente fez antes Lá no getById E vou colar aqui A exceção exatamente igual Dizendo que o registro não foi encontrado E devolvendo o status code 404 Que fala que não foi encontrado lá Aqui a gente segue Usando a variável lbody Para poder pegar o nosso objeto Json Dentro dela Aqui a gente muda A gente não vai fazer um cadastro Mas sim um update Do registro Que já foi selecionado Pelo getById Na sequência Eu não vou devolver o registro Como eu fiz no insert Porque se eu estou atualizando o registro Ele já existia Então já tem o valor da chave primária Que é auto-incremental Gerado pelo banco de dados Então eu não preciso devolver isso Devolver esse registro para o cliente Seria gerar um tráfego na rede Desnecessário Então eu economizo Eu devolvo só o status O status code Que ao invés de ser criado Vai ser um no content Porque não tem conteúdo Ele simplesmente devolve Funcionou Ele devolve um 204 Dizendo Funcionou Mas não tem conteúdo Não tem corpo de conteúdo E vamos testar Servidor em execução Vou salvar o meu insert Vou duplicar Renomear De insert Para update Vou mudar o verbo De post Para punch Lembra que aqui Eu preciso fornecer Qual ID Que eu quero alterar Nesse caso Vou pegar aqui no listar Só para a gente ver O que a gente tem até agora Eu tenho aqui Os meus testes cadastrados Olha quantos Eu quero alterar Eu quero alterar O ID 6 Que é o primeiro teste Cadastrado Então de volta Lá no nosso update Eu vou até copiar Aqui o ID 6 Vou copiar O objeto inteiro Sem a vírgula Para não dar erro E lá no update Eu vou trocar O corpo aqui Nesse caso Eu preciso manter O ID Porque Ele vai ser atualizado Lá na verdade Manter ou não Não vai fazer diferente Mas eu vou manter Para vocês verem A data de cadastro Nesse caso Também não vai fazer Diferença Eu preciso excluir Ela daqui Porque eu não quero Atualizar a data De cadastro Eu quero atualizar Os demais campos Produto de teste Eu vou colocar aqui Produto de teste Alterado Para a gente ver Que sofreu alteração E o preço De 100 Vai para 50 E o status Do produto De A Vai para I Aqui na rota Eu preciso incluir O código 6 Porque é o meu produto 6 Que eu quero alterar Certo? Não posso esquecer Que eu tenho O R Paras No caso Do update Olha lá Ele já me devolveu O status Code No content Dizendo que Foi sucedido Foi com sucesso Mas não tem Conteúdo De fato Aqui ele não me Devolveu Nada No corpo Da resposta Mas se eu voltar Lá para o meu Listar Observa Que o produto 6 Foi alterado Da forma Que a gente Precisava Ele mudou Aqui a descrição Do produto Adicionou Alterado Ele mudou O preço De 100 Para 50 E ele mudou O status De A Para I Então é isso Daí O método update Testado E funcionando No próximo vídeo A gente vai ver O delete Como excluir registros Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau